Boa tarde pessoal, investi mais uma vez na área, estou aqui no Warhiders, se vocês verem um carro meio rosa, roxo rodando o mapa, não matem a minha filhinha. Eu vou estar rodando nesse aqui geralmente, ou nessa com a cor mais escura. Teve evento hoje, nossa conta já está com 655 BZN, se clicar aqui no evento de hoje foi minerado 35.5, foi muito bom. Então, lembrando que estamos jogando em modo solo, estava eu e o Herbert em carro, mas cada um pega o carro e vai para um lado diferente. Então, foi um ótimo farm aí. Temos alguns aliados no jogo que acabam não atirando em nós, mas temos também bastante inimigos. Se clicar aqui em leaderboard, aqui conseguiremos ver qual a posição que a nossa conta ficou. E dá para ter uma base de você com uma conta medíocre para cima, consegue farmar. Estão tendo ali pelo menos um toque de garagem, uns dois carrinhos reserva e umas armas medianas. Aqui está, Tcheliga, nossa conta, formou 33.13, ficou em quarto lugar. Com um pouquinho mais de esforço ali, mais 80 centavos, levasse para a garagem, ficaria em terceiro. Lembrando que o Gustavo aqui é uma conta que não tem Lamborghini, é uma conta que tem SUV, foi muito bem. O Strollera em primeiro, a conta com Lamborghini. Andrew em primeiro, a conta com Lamborghini, o pessoal acaba largando o BZN para ele também. Antares também, o pessoal acumula o BZN, acho que não, que Antares e Galaxy são do mesmo clã. Manesco 09 é o Herbert, entregou 23.12. Aí aqui que são inimigos no jogo, o Andrew entregou 50. O Farm Soldier que é Player Solo, note aqui, o Player Solo entregou 30.91, todo mundo atira nele. Pode estar, tipo, nós podemos estar brigando com o Andrew, apareceu o Farm Soldier, a gente para e vira no Fan Soldier, muito doido. J-Hawks e P-Boss ali em oitavo e nono. No Farming minerado, aí sim eu consegui ficar em terceiro, pessoal, que aqui é individual. Nesse ranking aqui, BZN Delivery é o que vai para a garagem. Então aqui alguns carros ganham o BZN de outros, eu jogo em equipe, coloco tudo numa conta só. Aqui eu estava sozinho, então ninguém passou o BZN para mim, fiquei em quarto lugar. Já no minerado, que é aquele que você puxa da bomba, fiquei em terceiro lugar com 35.50. Faltou em minerar aí 60 centavos para passar o Antares e ficar em segundo colocado. Mas é isso aí, foi um final de semana abençoado, vou deixar com vocês aí uns clipes desse evento e do evento retrasado que eu participei também. Até mais e um abraço. Tchau, tchau. Old weapon, over-heated. Don't be scared, it's mine. Don't be scared, it's mine. Don't be scared, it's mine. No PCM, it's mine. Don't be scared, it's mine. Don't be scared, it's mine.